Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco a Porto Velho para sobrevoar as áreas atingidas pelas enchentes no estado de Rondônia. O repórter Ricardo Carandina está no local e tem outras informações ao vivo por telefone. Olá, Carandina, bom dia. Olá, Carla, bom dia a todos. Depois do sobrevoo das áreas atingidas pela inundação aqui na região de Porto Velho, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma reunião com o governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura, com o prefeito aqui da capital, Porto Velho, e outras autoridades locais. Eles devem discutir a possibilidade de anúncio de novas medidas. Na quarta-feira, dia 12, a presidenta se reuniu em Brasília com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, e depois da reunião, o governador disse que a presidenta demonstrou muita preocupação com a situação dos estados de Rondônia, Acre e Amazonas. Segundo ele, Dilma determinou aos ministros socorro imediato aos desabrigados. De acordo com o governador, o apoio do governo federal envolve a liberação de recursos emergenciais, dos quais Rondônia já recebeu 7 milhões de reais para ajudar cerca de 2.400 famílias desabrigadas. Carla. Obrigada, Carandina. E a presidenta Dilma Rousseff já havia determinado o atendimento rápido e o socorro imediato às áreas afetadas por enchentes na região norte do país. Para o estado de Rondônia, já foram liberados cerca de 6 milhões de reais pelo Ministério da Integração Nacional, para socorro e assistência às vítimas das cheias do Rio Madeira. O recurso é disponibilizado por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Três municípios e a capital do estado, Porto Velho, estão em situação de emergência. As forças armadas já estão na região. Dois navios e uma aeronave da Marinha atuam nas áreas críticas e 21 fuzileiros navais foram deslocados para o estado. O exército enviou mais de 160 militares, além de viaturas, embarcações e helicópteros. A aeronáutica também dá suporte no transporte de alimentos, equipamentos e pessoas. No caso do Acre, o governo autorizou no início do mês de março a liberação de 940 mil reais para ações na capital Rio Branco. No final de fevereiro, o Ministério da Integração já havia liberado 2 milhões e 200 mil reais para minimizar os impactos das enchentes. Todo o estado está em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil, em especial a capital Rio Branco. 210 militares do Exército de Rio Branco já atuam na região para diminuir os danos causados pela cheia do Rio Madeira. A aeronáutica também trabalha para ajudar a população. Já para o estado do Amazonas, foram liberados 1 milhão e 700 mil reais para ações da Defesa Civil nas áreas afetadas. Quatro municípios estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A cidade de Humaitá está em situação de calamidade pública. Ela enfrenta desabastecimento de gás, energia, combustível e itens da cesta básica. A Marinha deslocou, no início do mês de março, uma aeronave para apoiar ações de defesa civil no município de Humaitá. Logo depois, deslocou um navio para a mesma região. Desde o dia 15 de fevereiro, 15 militares do Exército de Humaitá atuam com o auxílio de uma viatura e um helicóptero. De acordo com a assessoria do Ministério da Defesa, a ajuda das Forças Armadas poderá ser ampliada caso seja necessário. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.